Aqui, começou já, ainda não apareceu não. Já começou já. Pra mim não veio não, velho. Começa de novo veio. Mas não tá ali na opção do grupo? Não, mas vai lá no grupo. Eu entro no grupo, vai ter que ter... Ah, tá, peraí. Manualmente, né? É. Já tá. Mas o grupo do... Ah, tá. É o B aqui agora. Manualmente, aham. B aqui, coloquei. Beleza, já vai. Já vai. Pô, sabe aquele negócio do megafone? Não funcionou. Parece que tem que ser o áudio do jogo. Como é que faz pra gente fazer o áudio do bate-papo do jogo? Pra funcionar? Boa pergunta, sim. Não sei. Eu tava olhando, ele muda assim, cada megafone, ele muda o tom da voz, entendeu? Quando a gente compra os megafones lá, cada um tem um tom diferente. Tanto que os caras fazem meme, tipo, o caminhão da pamonha. Só que aquele dia eu fiz, não deu. É uma coisa divertida. É uma coisa divertida. É uma coisa divertida. Deu, tá? Quero fazer um negócio do caminhão. Deu, tá? A tira, a tira, a tira. Aceitou o convite ali ou não? Aceitei, tá carregando Eu tava no caí ainda Agora não mais, cara Eu tava comendo um bombom Eu não tô mastigando Ah, você tá dizendo a sua voz? Sim Tô comendo aquele exame do índice É, e tá um eco bem baixo também No fundo da minha voz Mas dá pra levar Eu vou comprar um headset pra mim Um bombom, né? É, tenta comprar igual esses que vem No Xbox Que tem uma perninha assim Não tinha desse Que daí o... Então, porque daí o áudio não se mistura com o que você tá ouvindo, entendeu? Ah, sim É, eu disse que não tem essa perninha É, mas a questão é o headphone que não tem essa perninha Porque daí o microfone dele fica junto com o alto-falante Por isso que dá o eco, tá entendendo? É, eu perdi de pegar um Logitech Aquele Prodigy Aquele Prodigy Tá 300 e pouco O cara tá vendendo novinho, cara Tinha dois, três meses de uso O cara tá vendendo por 130 quilos Mas é lindo, tá lindo Branquinho assim Pra marca é barato Que é de marca, né? É, ele parece aquele triton Sabe aqueles... Capizinho Igual do Bambi lá O Bambi tem um triton branco lá Igualzinho do Bambi Eu uso o que vem no Xbox mesmo, cara A qualidade dele eu acho boa Eu consigo escutar vocês de boa Quando eu falo Parece que sai de boa também, é rosa Não é que do original, é o que eu tinha É Ele quebrou o seu? Cara, como eu na época Eu não sei o que eu peguei Ah, eu sei se eu peguei Não sei se eu troquei pelo jogo No Xbox, eu não jogava muito online mesmo Eu jogava muito pouco Eu usava Eu acho que é o melhor que tem, cara Você não gasta nada Já vem no videogame A qualidade é boa Eu lembro que vinha Fiquei quatro lá Ah, um Da rodoviária Mil, aquele é horrível Aqueles de dois reais O do guri lá da minha ex-namorada Não deu quatro meses Já estava bichado Deve comprar outro Eu lembro que tinha um guri que eu jogava no 360 Tinha uma panelinha que jogava o Forza Online Em 360 Aí o Forza Horizon Aí o gurizão é de Curitiba O Paraná, o Zanderlei Bem antigou ele Daí todo mundo Foi pro One E ele pegou um Play 4 Bem na contra mão Porque foi atrás da mídia É porque eu quero jogar 1080p Aí ele comprou Cara, ele Ah, agora entrou Vou botar para o Zartac Ele disse que a primeira semana O gatilho do R2 Assaltou para o Nossa Pegou assaltar Ele apertou assim Ele configurou O tiro ficaria no R2 Aí ele apertou O botão que saltou para fora E ficou um cabo flat Pendurado assim Um cabinho flatzinho Sabe? Tu vê o nível de qualidade Qualidade zero Uhum Cara, Play é só nostalgia Não adianta Play é só nostalgia O console em si não presta Não é bom Ó, eu tô aqui na voz Configuração de áudio Aperte para conversar desligado Indicador de bate-papo do jogador desligado Esse indicador exibe o ícone Sempre que você falar Bate-papo com outros jogadores Então esse não Pode deixar desligado Escolha se você precisa Usar, apertar para conversar Para falar com outros jogadores Isso aqui eu não sei o que é Tá desligado Perdão, tá desligado Uhum Ah, tô vendo Ah, não vou mexer nisso aqui não, cara Não sei o que é Será que é esse aqui que tem que ligar? Boa pergunta Eu vou dar uma olhadinha O que é essa configuração de áudio Ah, só tem isso Tem que ver configuração Não tem configuração de party aí? Não tem, né? Não tem No jogo, não Só configuração de áudio Uhum É porque eu jogo com o meu irmão Call of Duty No COD lá Aquele Warzone, né? O meu irmão Ele joga no PC Aí como não tem grupo Ah, ali Ele entra pela A gente entra no grupo do jogo Então Antes de Enquanto eu estava aguardando usar par Do lado direito Estava escrito assim É Bate-papo Microfone de grupo Hum Será que tem como colocar Bate-papo Microfone do jogo? Eu já entrei Eu acho que nós vamos ter que sair desse grupo Só que eu não sei se vai gravar No chat Na live, né? Não Gravo, é É o som do jogo Pode, então É porque a maioria Mixer Que apresenta esse jogo aqui Lá eles usam o megafone, cara? Ah, então Nós vamos fazer um Deixa eu começar o jogo Nós vamos fazer um streaming Tentar fazer Ah Antes Use o seu megafone Pra ver se muda a tua voz aqui Talvez aquele dia A gente não aconteceu isso Porque o nosso bate-papo Não estava Todo pra live, né? Pode Vamos fazer um teste antes Senão a gente tenta abrir Esse áudio aí do megafone Que é engraçado, cara Eu acho que aquele choro Que eu escutei aquele dia Era um jogador de outro navio Fazendo choro Usando o megafone, tá ligado? Uhum Sim Eu queria arrumar em mídia física Esse jogo aí Eu acho muito bonita A capinha dele Até é baratinho, cara Se não me engano Uns 39,90 É, eu queria pegar Eu acho muito linda a capinha Você viu o controle, velho? O controle não A capinha sim O controle Ele tem uma caveirinha A caveirinha do meio Tem no meio do controle Tem no meio do controle E é preciso uma lindinha Vem aqui O que que é esse enigma aqui? O que que é esse votar em grande lorota? Boa pergunta Será que é uma quest? Uma figura misteriosa Sabe de uma forma de alcançar Como é que vota mesmo? Isso Oh Um momento Você faz bem para me citar Minha avalia Porque isso não é um jornal Que você está contemplando Apenas piratas Apenas não estão entendendo Apenas não estão entendendo Apenas não estão entendendo Apenas não estão entendendo Eles dizem que é uma cidade Riddled com riqueza Anciente segredos Hiddem tombs E caos mortos Mas você não vai encontrar Em qualquer mapa Por que foi Acabado Eu acho que a gente Não tem nível Para isso aqui não Também não Também acho que não Essa trilha sonora Também é foda É bonita Demais Joga o homem Aqui parece que você está Dentro de um cinema Tu joga aí? Show É Com o theater Sabe Aí parece que você está No cinema Com essa trilha sonora Aqui Aí é outro nível Nem posso comprar o homem Aqui Nem em casa Ligar aqui Seu horário Seu horário Seu horário Você vai Ah Eu tenho uma sala Que é bem no fundo Da casa E quem mora No fundo da casa É tipo acima Tá ligado Então eu posso Ligar o volume Que eu quiser Aqui Ninguém escuta Eu abri um bagulho Talvez chegue na rua O que você abriu Tem um caderno Agora a gente tem Esse caderno É Isso aqui é da missão Deixa eu ver se dá Para virar a página Vira as páginas Aqui Vai dando pista Ah Que bagulho louco Tem que ter empenho É bem jato Eu ia achar Essa aqui Não é qualquer Quest Não Como é que você Muda de página A setinha Direcional Para o lado Ali Ah Tá E é Isso aqui Acho que a gente Tem que jogar Um pouquinho mais Para pegar Essa aqui Você tem que ir Em vários lugares Primeiro Tem que ir Outra jornada Outro diário As margens De ouro A ilha De devil Explode Uma pista Os anciões Podiam alcançar Novas ilhas Através das névoas Parte da névoa Artifinal Vou vasculhar Se ofertives Para obter Mais informações Não Isso aqui Deixa para um dia Que a gente estiver Bem profissional Vou pegar o megafone Mas eu acho que não vai dar nada não Beleza aí Não deu nada não É eu acho que nós temos que pegar Dentro do bate-papo Pera aí Sai do grupo Pera aí Vamos ir em configurações Primeiro Antes de sair Vamos mexer aqui Pera aí Configurações de áudio De áudio Eu vou ligar aquele negócio Que está desligado Apertar para conversar Ligado Deixa eu pegar aqui O megafone agora Aqui Saída de bate-papo Da população Bota fone de ouvido Alô 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 Tá ouvindo aí O megafone funcionou Não Normal Então não era aquilo Que eu selecionei não Tá Vamos sair do grupo Nosso Continuando o jogo Pera aí Deixa eu só voltar A configuração Que estava antes Sai do grupo De áudio Só O grupo que nós estamos Da party A gente volta Se não der certo Então O de áudio Né Você está falando É O grupo Esse grupo Aqui Ah Está ligado Tá Eu estou saindo Agora E depois O que a gente vai fazer Depois que sair Não A gente É para falar Sem entrar no grupo A gente conversa No jogo Ah Tá Entendi Tá me ouvindo aí Tá me ouvindo aí Diego Tá me ouvindo aí Caminhão Playstation Caminhão Playstation Platina Dez reais Tá ouvindo aí Tá ouvindo aí Diego Platina Dez reais Não consigo te escutar Não Não velho Alô 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 Cadê você Velho Cadê você Diego Vamos lá. 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 Alô, 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 alô. Vamos lá. 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 Aí, voltei Aí, voltei Ó Pô, eu tava olhando aqui Tem essas quests da mulher aqui também, ó Tem umas quests mais loucas Onde você tá? Eu me perdi Ah, ali, agora eu vi Mas eu peguei a do cara ali Mas depois dá pra gente fazer um teste Pegar uma delas perto aí Ah, eu posso comprar Eu tenho dois mil aqui Ah, eu também tenho Tô com nove mil Vamos fazer primeiro essa quest Depois a gente volta aqui A hora que vier devolver o baú A gente compra uma dessa aqui Pra fazer essa coisa Sim, é Só uma coisa Você viu uma aqui, ó Próxima promoção disponível Seguidor místico Dá acesso às jornadas de seguidor místico Esse seguidor místico Não é aquele que a gente viu lá no bar? É aquele que a gente viu lá no bar? É aquele que a gente viu lá no bar? Hum Eu desejo você um bom dia Seguidor místico Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali Eu vi Eu vi qual que é Uhum Sabe aquela caveira que a gente entrega quando mata uma caveira? Aquelas caveiras tipo boas lá naquela ilha? Ah Uma caveirinha verde? Então, a gente vem aqui e vende pra ela Como a gente vende pra ela A gente aumenta esse nível místico ali A gente deve estar num sete ou oito, acho Hummm Acho que eu tô no nove É Acho que eu tô no nível nove Deixa eu ver Qual que é o meu Por isso que é bom trazer aquela caveirinha, entendeu? Meu... Onde que a gente viu? Ah, eu tô no cinco ainda Eu tô no cinco, né? Não ensinei que vê aqui, né? Eu tô no cinco, é... eu vi Acho que é reputação Eu não sei Pá, vamo fazer essas a** que são mais simples pra gente aprender a jogar, né? A gente tá querendo fazer coisa que não sabe Olha só Eu sempre vi aqui dá uma babada, né? É bonito demais, cara Ixi, cara Bota bonito nisso Bota bonito nisso Bora Bora Eu esqueci como é que... Eu esqueci como é que... Eu esqueci como é que... Fica mais massa pra assistir o visual Ah, mas eu não quero assistir, ó... Foi por missão E dá pra não botar no livro, tá? Olha o barquinho Olha o barquinho, velho É, bem fininho, sei Não caiu na água É, não tem uma plancha pra subir nele, não, porra Eu achei que ia ter Eu achei que ia ter Mas é bem melhor quando é em dois assim esse barquinho, tá vendo só? Vem aqui embaixo o outro tá aqui na festa Ah, você já comprou alguma coisa pra ele aqui já, né? Ou não? Não Não Comprei pra mim, né? Comprei uma perna de pau, né? Estilosa na perna de pau Eu tenho perna de pau, não? Não Meu, tem que trocar Cara Eu não botei Ai, ai, ai Deixa eu trocar aqui Que pare Eu achei que tava de perna de pau aqui As minhas coisas estão aqui, cara, ó Estão aqui, cara O que eu comprei, ó Agora eu botei Deixa eu ver Eu comprei um monte de coisa, cara Vério, eu comprei um monte de coisa Você tá de bota, velho Nas duas pernas Aqui, ó Tapa olho Eu tinha comprado tapa olho também Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não, deixa eu ver Não, tô sem Eu tô achando que não carrega agora, não Tem que ser... Lá naquele local, lá mesmo É, eu comprei essa barba aqui, ó Trançada Ó Não, mas aqui não muda pra mim Hum, aqui não Não, vai mudar a hora que eu sair, só Ah, tá Uhum Ó Mudou? Ah, agora mudou Aí, viu Eu tenho que comprar umas coisas também Mas eu gastei tudo em instrumento musical, velho Tá até sem roupa, cara Não comprou nenhuma roupa ali Não Eu gastei tudo nessas coisas aqui, ó Instrumento musical Eu comprei uns quatro, velho Uns quatro, né Eu comprei tudo que tinha no instrumento musical lá Peraí Vota aqui na... Nessa quest, manda no livro, que dá pra não votar no livro Eu banjo Vote Ah não, quase que eu votei no livro, é no Vote Quest, né? É Meu Deus Meu Deus Aí, vamos lá Ah, tem uma coisa de arma aqui, Diego Ó Onde? Arsenal Ah, sim Uhum Ah, mas não... Ah, tipo... 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 Essa espingarda aqui Ó Uma ilha Parece uma... Olha que ilha louca, cara Essa tem dois tesouros dentro Não... Não, Diego Ó Agora eu posso... Eu posso... Usar duas armas, se eu não quiser usar a espada Sim? Mas não dava? Ah, por causa do nível Só que é tudo a mesma coisa, né? Não tem um mais forte que o outro, né? Já achei a ilha, bem pertinho daqui, pá Cadê? Onde você tá? Ah, você tá lá no mapa Tá Ali Bem pertinho, ó Perto, perto, perto Não é Marquei Tá vendo ali onde há, ou não? Tô Deixa eu falar o meu inglês aqui Kutleskay Lá em Kutleskay Vambora Solta a vela Solta a vela Quer levantar a âncora aí? Ah, você já baixou Quer guiar? Se quiser guiar Não, não, guia você Eu te ajudo a guiar, né? Eu te vou te dando foto, né? Não, não Pode guiar, cara Eu não gostei de guiar, não Pô, cadê a... a âncora? Ah, a âncora é do lado aí? É aqui atrás do... Aí, ó Eu te... eu te guio Eu vou ser o... o guia Eu me guia É a esquerda e... e reto Eu tava olhando na internet É a esquerda é este bordo Não A esquerda é... Bombord? É a esquerda é este bordo? Ixi, agora eu confundi Bombord é... Não, a direita é este bordo e a esquerda é bombordo Então a bombordo, velho Uhum Enquanto você vai... aí eu vou olhar aqui, peraí Bombordo 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 É a esquerda, isso É a esquerda Este bordo é a direita Este bordo é a direita Estranho, parece que o Marta levou do barco Bombordo 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 Vamos falar que nem marinheiro agora Bombordo Cara... Bombordo é a esquerda, tá? Não, bombordo é a esquerda Olha o cara, velho Querendo confundir Pô Tipo, eu tô aqui embaixo Aí tem a iluminação, né? Cara, a iluminação dinâmica, velho Você vê a sombra mexendo, cara Conforme o barco se mexe Ela... Ela se mexe junto Quando é que você vai ver isso no jogo da Sony? Se nem sombra tem, velho No jogo da Sony Ah, é bonito, exato Eu tenho o mais bonito Caralho, velho Isso aqui não tem jogo da Sony Isso aqui dá trabalho Você acha que isso aqui é fácil fazer? Isso aqui dá trabalho, velho Caralho Avisa com certeza, mano aí Os caras da Sony... O que os caras da Sony fazem pra simplificar? Gente, pra não precisar fazer sombra A gente faz... É... Tudo fechado Sem janelas É... Janela e uma iluminação só Acabou Só uma cor, acabou É isso Ó, Diego Bombordo Mais um pouquinho Tipo, uns 30 graus Moleque me quebra, né, velho? Não sei nem ficar bombordo Bombordo é esquerda, velho Acabei de olhar na internet aqui, velho Cara, você tá querendo me confundir, velho Aí, reto, reto agora Reto eu não sei o que que é Que que é isso aí? Ir reto na... Na marinha Você sabe? Você já foi marinheiro? É... Papai, velho Hã? Não, não fui marinheiro Deixa eu ver aqui Reto... Na gíria... De marinheiro E aí Olha isso aqui, cara. Meu deus, que mar bonito, velho. Eu tô aqui embaixo, cara. Eu tô conseguindo ver. Pô, tá chegando na ilha. Ela vai aparecer na nossa frente. Tá ligado aqui. Não, cara. Não consigo achar o que é reto. Pequeno dicionário de guerra. Você quer que eu suba a âncora? Não, abaixa a âncora. É meio que dá. Aqui atrás. Ainda não. Espera um pouco. Pequeno dicionário de guerra. Pé preto. É como chama o pessoal da EB. Não vá fazer essa bobagem se você não for fuzileiro. Eu nem sei o que é EB. Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar agora. Pode soltar agora. Acho que eu tô no lugar errado, né? Aeee. Meu, perfeito. Entrei num lugar aqui com o cara da Coreia aqui, velho. Caveirinha? Caveirinha. Caveirinha já me viu, velho. Viu que eu tirei nela? Eu tenho... Eu peguei a arma de longo alcance. Ah! Não... Não veio a... Ah, veio. A sniper é boa. Deixa eu ir ali embaixo trocar. É, vou pegar ela. Essa aqui é muito ruim, cara. Eu recomendo a 12. Tem uma 12. A 12 é boa também. Aqui. Aqui. Ué, mas... Ué, mas... Hum? Pera aí. Vou pegar a 12. Pô, mas... Eu não consigo ficar com... Com a SPAV e com a Sniper por quê? Será que não abriu o espaço ainda mais rápido? Porque tu já tá no nível 12 e já... Nível 10 já abre. Ah, consegui. É eu que tava sendo noob mesmo. Já. Você já desceu? Já desceu? Você usou aquele esqueminha lá que a gente aprendeu? Você usou aquele esqueminha lá que a gente aprendeu? Eu usei, mano. Olha aqui, ó. Vou pegar a garrafa de rum pra não olhar pro barco, pro parco, pro... Pro parco ali, tá? Tava dando sopa ali. O barco ali, ó... Tava dando sopa ali. Tava de baixo. Não, pra não ficar de baixo aqui. Tava de baixo aqui. Garrafa de rum. Clápus, eu nem olhei o mapa da quest ainda. Aqui tem um tesouro, nem aqui. Deixa eu ver. Ó, o barrilzinho aqui tinha madeira. Ó, tem uma bomba flamejante aqui sobrando no barril. Esse barril da direita. É, eu não peguei nenhum, não. Vou pegar. Aqui é bom pra matar o chefe, ele tu joga. Vou ficar escondido aqui enquanto você procura aí. Enquanto isso eu vou ver o que que é reto na gíria de marinheiro. Marinheiro, marinheiro, tapo reto, tapo reto. Ah cara, eu achei tão fácil o bombordo, agora tá tão difícil. Eu acho que é só este board e bombordo mesmo a gíria, né? Tem gente aí? Tem. Cadê? Ó o... Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai pegar a mãe. Tem mais, tem mais. Uma madeira. Tem mais dois, tem mais dois. Eles tão indo na tua direção aí. Tem mais dois, tem mais dois. Ó, tem um tesouro aqui. Fica vigiando, vou pegar o bicho. Tá. Tá. E eu acho que é aqui ou é aqui? Eita! Boyzinha é menina Boyzinha é menina Na gira de maninheiro Na gira de maninheiro Ah, tá, tá Vejei, vejei, vejei aqui mesmo Onde tu tá, bem onde tu tá aí Boy é novato Aí ó Caveira? Vixe velho, quanta caveira Ah meu, essa gira aqui tá Errado, não aparece nem um Bombard Aqui Algumas expressões da marinha Uma vez Ó, caveira, caveira Aí Deu barco Vai lá que eu tô te escoltando Olha o reflexo, cara Nada Olha isso aqui, cara Os peixes Os peixes O cara que vem me falar que esse jogo é feio Do que é Cartoon Que é bem, bem escambolinho Não, Cartoon Cartoon é mesmo a arte do jogo Mas não é feio, não é Bagulho bem feito pra caramba Ó, até a caveira tem reflexo Eu vi Eu vi o Gravity Rush Deveu graça pela porcaria lá Ah, lá é coisa do EPS2 Coisa do EPS2 Aí quando a gente fala que é do EPS2 Isso que é foda, cara Eles criaram a ditadura da cultura Tudo que você falar, tem mais coisa pra pegar, Diego? Ah, tem mais coisa Tudo que você fala Tem mais um baú Que por contra o que eles pensam Você é taxado como Por exemplo Como uma Uma Brasfêmia, tá ligado? É como se fosse uma religião É isso mesmo Aí quem comete Brasfêmia é caçado Caçado até ser Diminuído Ó, tem barril aqui, Diego Tem que pegar as coisas dos barril Ó, tem coco, madeira O outro que é bem aqui, ó O que é que? Vai vim, vai vim pra ver, hein? Pô, eu... tem uma madeira sobrando no barril aqui Se você tiver... Eu peguei já E no bar que a gente tem bastante Já pegou geral, já? Uhum, peguei um monte ali, ó Beleza Ó, onça Onça também é expressão de grande uso Significa dificuldade Onça do dinheiro Onça? É Estar na onça, estar em apuros Por exemplo, é dificuldade Onça na marinha Então, por exemplo, quando você estiver em perigo Você fala onça, onça Essa expressão vem da velha história de uma onça e um circo Que era transportada a bordo de um navio Mercante Tem mais tesouro? Não, eu joguei com o Zé Acabou Acabou então? Eu joguei com o Zé esse jogo Uhum Aí o Zé veio aqui embaixo e botou uma parada pra... Pra cozinhar ali, sabe? Ah, tem que... dá pra pescar, né? Vamos pescar antes de desarpar Isso, mas ele botou Ele botou... É difícil pegar peixe, cara É difícil pra caramba Porque daí tem que ter paciência Porque daí tem que soltar a linha, puxar, soltar, puxar Eu peguei o peixe de arpa Vamos tentar pegar É, dá uma confitinha Pera aí então Enquanto isso eu vou vendo aqui Safa onça Safa onça é a combinação das expressões anteriores Significa salvação Osca fina Voga larga Voga picada Ah, mas cadê o Bombardest? Bombardest Bombardest Opa É o melhor lugar pra pescar Acho que eu peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei É, me soltar, me pegar, soltar Deixa aqui pegar peixe Eu peguei muito Ué, é igual na vida real, ué Tem que soltar um pouquinho Uhum Ah, quebrou a linha Vou tentar de novo Vou tentar de novo O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo? Pescando? Tá pescando também? Tá pescando também Olha que legal o peixe Olha ali, olha ali Olha a cor do peixe Ele é verde, tipo, brilhoso Olha ali É, o que eu peguei era verde também Bem, parece que é um peixe Sei lá, uma galume Quadro técnico da mania A bordo A bordo Estar na embarcação Acochoado Alguém protegido Uhum A pé de galo A pé de galo Arrego Arrego Mostrar insatisfação Ó, peguei Você já conseguiu? Você já conseguiu? Ó Urubu, dane-se azar Dane-se azar Vamos chamar a marinha de... Chamar a marinha de... Racista É porque o significar azar Troca de pau, inverter, dia de serviço Ah Peguei, peguei Quase Eu não tô... Não peguei nenhum ainda Peguei nenhum Cara, onde que eu achei o tal do Westboard e Bombboard, velho? Ah, expressões dos piratas Dois Ó É, você tem que cansar o bichão primeiro, né? Peguei, peguei Vamos ver Ah, já escapou Já, nossa Eu tô pescando mal pra caramba Ó Tô com um aqui, meio de embaixo Ó Ó, peguei Olha aqui Dá pra ver ou não? Eu acho que não É, um pouco de lado dá pra mim ver onde você tá Vem do meu lado aqui que eu vejo Lado do canhão aqui ó Lado do canhão Aqui ó Não, no canhão aqui ó Olha aqui Do outro lado não dá ângulo Aí Vermelhinho Vai lá fritar o bichão lá Pra que que serve? Depois a gente come e serve pra que? Serve de comida? Pra dar live? Pra dar live? Sim Ó Então, daí o Zé jogou aqui E ele mesmo esqueceu que ele jogou um bagulho aqui Daí ele pegou e saiu da live E eu continuei jogando sozinho pra terminar a quest Pô, daí eu vi que o navio ficava Ficava pegando fogo o barco Ele tinha que ficar apagando toda hora Falei, pô, que que tem que ficar pegando Cara, o que será que tá pegando fogo? Eu nem me liguei Daqui a pouco eu vi o bagulho O peixe tava preto aqui, cara O Zé deixou de... De propósito De propósito Cachorro lá, velho Eu esqueci de falar preto Eu tô pegando ele E a da mãe, cara Que bagulho louco, né, cara Ah, isso aqui é um simulador, né, velho Por isso que é bom pra jogar em live Porque... Dá pra conversar, dá pra jogar em... É, cê pode conversar, fazer piada Ficar de boa Comer alguma coisa enquanto tá pescando aqui, ó Enquanto eu estou pescando aqui, eu podia estar comendo alguma coisa Olha que legal, cara Ele não fica pronto igual na hora Ele demora Os lados do navio são os bordes Por isso que é bom bordo e é este bordo Consegue ver a cor do peixe? Ficou? Vai um pouco mais pra trás Ó, torradinho Aí você pode guardar ele pra comer como live Não, eu comi a metade dele já Legal, cara É muito bem feito É, é só este bordo e bom bordo mesmo Não existe pra frente e pra trás Os brasileiros como sempre inverteram A palavra Boroeste A fim de evitar confusões com o bom bordo Ah, Boroeste então é pra frente Hummm Não pegou nenhum ainda Ah, não peguei Tem que apertar pros lados, entendeu? Tipo, vai apertando pros lados, pro outro, pra soltar a linha Até pra frost, entendeu? Peraí É que eu fico olhando aqui, eu acho que até fisgou e eu demorei Vamos ver se eu consigo pegar agora Ah, não vou mais ficar olhando, só o bom bordo e este bordo tá bom Boroeste, vamos ver o que que é Boroeste Descobrindo o que é Boroeste, já descobre alguma coisa Vamos ver Boroeste, é Boroeste na verdade Boroeste Uhum É Lado direito Ah não, lado direito é este bordo Não fisgou lá ainda? Não Não gostei dessa arma, achei bem ruim A traseira é a polpa, aqui ó A traseira é a polpa A frente é a proa É O lado esquerdo é o bom bordo O lado direito é este bordo ou o Boroeste Ah, agora sim Então a polpa é a traseira e a proa É a dianteira Beleza Uhum Show de bola Show de bola A gente só tem que aprender a usar o megafone agora, cara Fica a missão pra próxima live Pra gente investigar como é que usa o megafone Fala no teu aí, vamos ver se... Olha a música na pescaria E Diego, fala no teu aí, vamos ver se de repente não tá funcionando E aí E aí, e aí Beleza Não pega né, não muda né Não, não muda Não, que chato De algum jeito É Perdeu o outro Tô assistindo de pescar já também É Pô, como é que é? Dá uma dica aí Então assim ó A hora que tu vê que fisgou Assim tu vai puxa, puxa Aí tu vê que começa a vibrar Tu solta Ah tá Na hora que vibra, solta Igual o final faz 15 Isso Aí quando tu vai apertando pro analógico esquerdo Tu vai apertando, vira de um lado pro outro Ó Uhum Isso, assim Isso Aí quando tu vê que para de vibrar Fica assim um tempinho Então tu vai puxar devagarzinho até acontecer isso Aí tu vira pro outro lado Ah não, tranquilo Já peguei É o negócio é vibrar Se vibrar tem que soltar Aí ele tá vibrando sozinho Eu não tô fazendo nada Como é que solta? Pra soltar um pouco Tava vibrando sozinho Pra soltar a linha Aperta pra cima né Aperta pra cima dele abaixa a bavada do pescado Ah, é se baixar que solta a linha Uhum Entendi Entendi Entendi, beleza Vamos ver se é a última chance Uhum 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 Bem videogame mesmo Videogame mesmo É, seria legal ter que caçar isca né Tipo um minhoca Essas coisas Pois é Ó, tá puxando Ó, tá puxando Ah tá Ah que isca ó Enquanto você tenta achar lá Vou tentar pescar aqui Ai ai Brasil navio Ai que bom Volta, 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 volta Eles tão querendo atacar eu acho Oh, eu usei o arpão Velho velho Ah, velho Ah, é que assim ó Esse jogo é o seguinte Tá com tesouro Tu não pode ficar parado Ficou parado Os caras parecem que sabem Ficar ali, tá ligado Não, eu não condeno eles Porque a ideia do jogo é essa Uhum Não, eu nem consegui pescar velho Tem que pescar enquanto tá andando Não, não Assim ó, devolveu o tesouro lá E tem pra te pescar ali na ilha principal Hummm Então a gente bobeou né É Deve ter afudado o nosso barco Com certeza Daí como que a gente tem que voltar Tem que achar uma seria Mas eles afundariam tão rápido assim Nosso barco Pô, mas como que eles estavam Dentro do nosso barco Se eles estavam Com outro barco andando Oh, oh, oh Então tinha gente andando no barco Ah, eles são Tá cheio Tá cheio ali Não, eu tô voltando ainda Ah, eles roubaram Eles roubaram o barco Ah, peraí Não acredito Aqui tá voltando ainda Acho que travou o jogo aqui pra mim Não, acho que não Voltei, voltei O cara já tá esperando a gente Ah, mas daí o jogo é errado, hein Velho O cara já tava esperando eu voltar A gente morreu? É, eu voltei O cara já me matou Nossa, daí o jogo tá errado Porque eu voltei no barco Tá ligado? Sim Aí na hora que eu renasci O cara já me matou Ah, eles são É sensível O jogador Level alto, né Ah, mas o jogo Não podia me colocar ali Junto com os caras Eu colocava um pouco longe Do barco, cara Ah, me matar de novo É inimigo, cara Esse aí nem é online Não é de live, não? Não é de live, não? Deixa eu ver É de live, cara É de live O barco, pelo jeito, tá afundando Tô escutando um barulho de destruição aqui É, eles bateram no barco dele Ah, eu voltei aqui Eu vou tentar fugir deles Porque os caras estão mais fortes Parece Ah, eles são level alto, né Vou pegar ele por trás, cara Esses vagabes aí Tenta roubar o barco deles Ah, já me mataram de novo Debaixo da água me mataram A gente é muito noob, Diego Não, é que não dá pra deixar Não dá pra dar sopa Não pode ficar parado Ficou parado, eles vêm e rodam mesmo Não, eu digo noob no combate também Ah, mas a gente tem pouca arma, né O cara é muito rápido pra atirar Tudo Tem que jogar muito pra ficar viciado Nossa, cara Vamos fazer o seguinte Em vez de tentar matar eles Vamos tentar roubar o barco Que nem você falou Já que eles estão mexidinho Pega o barco e zarpa Eles desceram na ilha É, eu vou fazer isso, cara Vou pegar o barco dele e vou zarpar Se você conseguir soltar a âncora Solta não, né Levanta Não Ó, o barco deles tá furado Tá afundando o barco deles Que massa, velho Tá afundando, cara O barco deles É o nosso que afundando É o nosso que afundou Mas o deles tá furado também Você vai tentar entrar lá No barco deles Não, eu vou afundar o barco deles O que você tá fazendo? Afundei o barco deles Joguei essas bombas explosivas Ah, dá pra fazer? Dá Vou fazer isso também, peraí Ah, cadê a minha? Ah, se quiser me levar no barco agora Eu vou ferrar com o barco dele Tá, mas como é que usa a bomba? Fala logo, eu já tô debaixo do barco já Abaixo do barco Abreto pra selecionar a bomba Que vai botar no canhão lá E bota mais Ah, mas o nosso barco já afundou Vixe, tem até tubarão aqui Ah, o deles? Foi o deles que afundou? Não, o nosso afundou Mas eu tava tentando difundar o deles Eu botei todos os deles Eu vou ficar na briga até o fim, cara Eu também Vou ficar cornando aqui, toda hora Mandei mexer pra mão O barquinho Mas eles parecem que estão em maior número Nossa, me mataram Não, eles estão em... Eles estão em... Eles estão em quatro Eles estão em quatro players Me mataram de novo Eu tava atirando o cara do barco Veio outro Não, nem adianta Você pegou a sereia? Ah Não, nós já estamos aqui na ilha Já Na ilha principal Ah Quando o barco afunda Já era, então É Não, nem adianta Cadê você? Tô voltando Acabou de me matar o cara Meu, que ilha é essa, cara? Olha o tamanho dessa ilha Gigante Tá voltando ainda Peraí Nessa, a gente se ferrou O barquinho voltou, né? Eu vou pegar essa galinha Cadê ela? Vou pegar essa galinha Cadê ela? Isso aqui a gente não pode Isso aqui a gente... Isso aqui a gente... Isso aqui a gente... Também ou a gente pode ficar aqui? Não, vamos guardar Vamos guardar Porque eles já vêm aqui Deixa eu ver se eles... É, eles devem ser roubados Deixa eu ver se eles roubavam Roubo, roubo Aí, não tem mais nada Primeira coisa que eles pegam É o tesouro Então vamos desarpar, então Vamos rolar Deixa pra pescar na ilha principal, né? Você falou que na ilha principal Pra pescar, né? Ah, que bagulho louco Dei que eu estou indo, cara Ó Vou marcar aqui depois Se quiser dar uma olhadinha ali Ah, tá guiando aí E vira totalmente pra esquerda Pra direita Não, pode guiar Pode guiar Pode guiar É? Eu falo aqui pra direita Dá a volta ainda É... É bem pertinho o posto avançado Vamos pegar mais uma peste E... A gente não tem nenhuma A gente tem aquele livro, cara Aqui ainda tem, Diego Eu tenho Eu comprei também Não, mas sem ser o livro Tem quest? Tem um aqui É... Ah, então vamos pegar Na Cune Hound Siga a trilha Há um risco de morte Em tudo que brilha Ah, isso aqui é de enigma, né? Não é quest, né? Ah, não Esse aqui é do livro É Não, esse que eu estou falando É... Não, é do lado do... Ó lá no mapa do martírio Está certo, ó Bote cancelar jornada Um tesouro assaltado no... Procure o ouro Não... Tem que cancelar... Como que é esse negócio Cancelar jornada aqui? Que que é isso? Boa pergunta Essa eu não sei A nossa jornada está de pé ainda, velho Não, não está ainda Essa jornada aí é que ela tem que pegar o livro lá Eu cancelei Voltei pra cancelar Uhum Cancela lá também Um vídeo Tá, acontece Só tem inglês, cara Vixi, tá bugado Pô, o navio deles O navio deles, cara A gente vai fugir ou vai atacar? Vou fugir Fugir? Ó na frente lá Lá na frente Do lado da ilha lá Não é o navio aqui lá? Cara, lá é o posto avançado, velho Não, não é o navio Ah, é o posto avançado? Desculpe É, não é o navio Então volto então Peraí, eu vou te guiar Peraí É, vai lá mesmo Não é o navio não, né? Então tá seguindo reto Só ir reto Não, não é o navio É uma daquelas torre vizia, sabe? Ah, tá É isso aí Só seguir reto lá Não, tá virando, tá virando Ah, eu tô virando porque Tá indo pra lá, ué Não é lá? Naquelas torres? Não sei Mas que estranho, acho que não era não Não, não, rola, rola, rola Vem aqui então, vem aqui então Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vira pra direita Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui se tá certo Direita, direita É, este board, este board É, mais uns 20 graus a este board Aí, agora é seguir reto Pô, 20 graus a este board Vamos entrar no espírito do jogo, ué Eu não posso ficar olhando o mar aqui Que dá um enjoo, velho Sério mesmo, cara Pode ir Sério, cara Quando eu venho nessa ponta aqui Olho pra baixo Nossa Embrulha tudo, cara Rapaz, pode ir Começa a vir tipo uma saliva na boca É, égua, cara É, égua, na verdade É, égua é uma expressão Nossa, puta Pode chamar o Hugo É, égua Não, não Égua é, égua mesmo Égua de, ô, nossa Ah, tipo expressão de admiração De surpresa Aqui a gente fala égua, meu Poxa, meu Tipo, putz, caramba Aí é, égua Aí é É É, a soltar não Cara, se quiser pode soltar É ali, a barraginha do cara Vamos lá, comprar outra quest então É Olha aqui Olha o céu, velho Meu, cara, mano É aqui assim, ó É tipo um RPG Tem que ficar upando, upando Pra conseguir fazer o teste mais difícil Entendi Tem que fazer as mais facinhas primeiro, né É, daí tu vai upando Vai ganhando bastante Eu fiz com o Zé Eu fiz uma dessas Dessas 300 300 contas ali E cara, dá muito pouco dinheiro Essas quest mais baratas As mais caras, quer dizer Ó, tô nível 16 agora Tá falando aqui que se a gente comprar uma bandeira de emissário A gente aumenta a classe de emissário Ah, é onde é que vendeira Pra gente ver se não é aqui É aqui onde eu tô aqui Só que eu não sei comprar Bandeira, bandeira, bandeira Ah, tá Qualquer um vende bandeira Qualquer um vende bandeira Não sei, achei não Foi aqui que eu vi, ó Foi aqui, aqui Deixa eu ver É um cara que vende coisa Como tu viu Esqueci aqui, tio Ah, olha esse caralho Ó, aqui vende Documento musical Babá, babá, babá Não, esse aqui é só item, pessoal Deixa eu ver Eu comprei uma jornada É, guarda aqui Não precisa Ah, se caso Tem alguma treta, ó Faca, Eduardo Aqui O Eduardo Olha aqui, meu Carinha Pô, eu tinha uma parada Que eu ganhei aquelas regalias Lá do Do Baby Pass E tinha uma bandeira do Ori Que tu decora tudo do Ori Cadê, cara? Não tem? Espera aí Pô, e tipo Os mascotes Parada tudo pago, cara Não é Tem que comprar com dinheiro mesmo Não é só jogar Ah, não Eu lembro que o Capim gastou 120 reais Comprando coisas Que nada Por isso que eu digo Era um jogo que tinha que ser free to play Não adianta os caras fazerem um jogo desse pra vender Bora? Deixa eu só ver onde troca de roupa Aqui, ó Roupa? É Tô pelado ainda É Esse aqui É esse aqui mesmo É esse aqui, ó Aqui, Zé Eu tô tentando trocar Ah, tu quer trocar ou tu quer comprar? Não, trocar Tô virando um pirata agora Eu tenho 9 mil só, cara E tava com 20 mil Ele jogando com zero, hein Tô comprando umas roupinhas aqui Vai ficar da hora Tô comprando um chapéu novo, ó Que legal Nem bota tem ainda É um chinelão É que isso aqui é o que eu tenho Eu não comprei nada ainda Onde que eu compro uma bota, Diego? Tô com um chinelo ainda, véi Fala pra mim Aqui, ó Aí Aqui Ah, tá Olha só, cara Tudo sabe, ele induz aquela parada, ó Aperta pra... Ele levanta a luminária Olha só, calina Só desfazura Vou comprar um tapa-olho também Nossa, 3 mil moedas o tapa-olho, véi Não consigo comprar, não Não consigo comprar, não Eu gastei tudo em instrumento musical Perna de pau Ah, mas cadê bota? Maquiagem Título Tatuagens Camisa Perna de pau Cara, o Twitter tá muito sem graça Sério, meu irmão Ah, lacração Virou lacração total, né? É, perdeu a graça agora Eu fiz a guerra de console A Microsoft chega e fala Que não pode nem usar o nome dela Na brincadeira Perdeu a graça Que graça tem? É verdade Eu nunca tinha visto isso, cara Eu já perdi Primeira vez também Eu nunca vi também Nunca vi Nunca vi Ela pode Ela podia falar o que já tinha falado Não representa a marca Olha, eles não representam o que a marca diz Fazer uma nota, né? Fazer uma carta lá Dizendo uma nota de repúdio, sei lá Repudiamos E o que eles falam não representa a marca A gente não tem contato nenhum com eles Não tem contrato nenhum com eles Agora Exigimos que tire imediatamente a marca das redes sociais Será que não foi blefe, cara? Será que não foi blefe da Xbox BR, cara? Ah, eu tô achando que foi também Porque eu acho que isso aí não foi ordem do Phil, não Porque o Phil não ia ser tão burro de colocar um negócio desse Exatamente E lá, eu tô achando que foi blefe O Phil Spencer não é tão burro assim, não, cara Porque ele deve ter um conhecimento legal Maior do que a galera ali, né? Isso aí tá com um cara... Olha aqui, ó As iscas aqui, ó Achei isca, cara Achei isca, cara O cara botou a foto do... Aqui fora A foto do Whindersson chorando Tá aí a do Whindersson, conhece, né? Ah Do Whindersson chorando no casamento assim A guria lá atrás, aí botaram em cima a agenda Comprando uma areia O Diego, aqui, ó Nesse barril aqui, ó Aonde? Ah, tá Tem larva aqui Não tem mais Não tem? Larva tem aqui, ó Tem como é o outro Aqui, ó Tá cavando aqui, uma hora aparece Ah, você já pegou então? Eu peguei do barril Não, mas... É aqui, ó É, mas é mais prático Aqui, nesse barril aqui tem, ó Vem pegar aqui, ó Tem aqui, ó Achei, ó Ó, pegar a larva É Aqui também tem, ó Nesse barril Se quiser pegar É só pegar Troca de arma já guardou Aqui, ó Nesse barril aqui tem duas Tem bola de canhão É verdade, ó Madeira Ah, que da hora, cara Aqui, aqui tem duas Nesse barril aqui tem duas Eu imaginei, cara Meu, como é? Olha, tem duas tipos diferentes, cara É É Pô, tem que olhar os barris, cara Eles têm coisas Quer ver, ó Vem, que eu vou pescar aqui Aqui, ó Aqui dá pra pescar de boa, né? Aqui, ó Dá Aqui não tem problema Ah, então, beleza Eu quero, eu quero fazer a conquista Lá que você falou É, dá uma conquista Pegar peixe E como é que coloca a isca mesmo? A, B É, só seleciona Ele vai montar, né? Aham Sanguessuga Nossa, vou pegar um peixe vampiro Aí Vai pra lá Vou pra cá Tá cheio de peixe aqui Cheio de peixe aqui Olha lá Pulando o peixe, cara Você viu? Aonde? O peixe pulou Massa Tipo, pra fora da água Tá ligado? Vai gatar a menina Mordeu Tchau, Patrícia Ó Tá vendo aqui, ó Aí tu puxa pra cá Tô prendendo É isso? Até ele cansar É Sempre ao contrário do lado do peixe Tô prendendo Aí tu puxa, puxa e ele vai pro lado Tá de novo Tá de novo Aprendi Já aprendi Já Aí quando ele cansa Você puxa a linha Não é isso? É Prendi Vou ganhar a conquista Peguei um Olha que bonitinho Olha que bonitinho Prita ele Prendi Vai lá no barco Prita Espera um pouquinho Até ele ficar bem marronzinho Prendi Tô indo lá Pra rasgar e pescar Não ganha conquista não Engraçado Eu lembro do time ganhado Será? Deu fome Cara Não jantei ainda Só o barulhinho Aqui na frigideira Já deu água na boca Zé Zé deixou uma armadilha Pra você Pagab... Ah, ele pegou Desgravado Deixou o fogão ligado Ali O bagulho ficava pegando fogo direto Pega ele Pega ele Pegando fogo direto Pega ele Achei que era aquela caveira Tá pronto Feche aí Véio Não sei Tenta aí Dá? Tá pronto Pega Pega ele Mas dá pra você Pôr o teu aí? Dá Agora dá Eu tenho que selecionar o bicho Aqui Aí Cozinhar Aí Comer um pouco sem querer Não ganhei conquista não Acho que o meu jogo Tá bugado Véio Ah, tu vê É na certa Cara Eu Cozinha e come Ele dá conquista Até eu comia aquela Que o Zé deixou fritando E tava preto ali Eu comia e deu conquista Será que tem que deixar tostar? Só se É Só se Deixar preto Deixa esse aí Ficar preto Não pode falar Não pode sair Ah Tem que falar negro Escurinho Nossa Escurinho Bem passado Nossa Vão derrubar a nossa noite Já era Véio Vai vir um processo Contra a gente Olha a assada Caminhão Playstation Caminhão Playstation Olha aqui Cadê tua Olha aqui a minha caneca Cheia de rum Eu quero também Não Eu troquei a minha caneca Ah Dá pra bater assim Dá pra brindar Pega ali a tua Brindar Será que sem conquista Eu brindar Deve ter né Sei lá Eu acho que o meu Tá bugado Você falou que era pra ter conquista Aquele outro lá também Como é que brinda Vai Aqui ó LP Vai Agora toma Eita É 2 litros Essa bagaça Mano Eita Já fiquei pronta Fiquei tonto também Cara Só com uma só Cara Tá encaixaçado Agora deu conquista Você queimou um pouco a comida É Essa deu Os outros não dá não Nossa Esse jogo aqui é foda Ele dá tontura na gente O bagulho ficou tonto Aqui eu também Começa a vir Começa a vir uma saliva Na boca Véi Ah É sério Cara Eu não posso jogar Esqui não Ah O bagulho me deixou tonto Cara Acho que eu tô muito perto da TV Sei lá Parece que tudo tá girando Qual que é o tamanho da tua televisão É uma de É uma 42 Mas assim Eu sento a 2 metros Assim A distância recomendada Pra 42 né É Eu também Mesmo a distância que eu tenho Na minha aqui Na média de 2 metros 1,80 Fica parecendo tipo um cinema Aqui cara Daí começa a balançar O bagulho aqui Ô Eu vou pegar a 4K Eu vou pegar uma de 55 Dá 13 polegadas a mais Cara Eu vou ter que mexer na poltrona Cara Tem que pôr mais pra trás Senão Eu vou ficar cego É Tu não pode Dizem que tem uma A distância tem que ficar Tu não pode Mexer os olhos Né Pra É Isso Por exemplo Eu quero olhar pra Eu quero olhar pra direita Eu não preciso mexer os olhos É só Quer dizer A direita já tá ali É só Tá tudo no meu No meu campo de visão Você quer dizer Né Isso mesmo Isso É isso aí Ah tem que pegar né A 4K Por Series X Né Mas até sair o Series X Elas vão barateando Por isso que eu não tô pegando Ah tem 4K Boa cara Por 2300 Cara Boa Até sair Por exemplo Series X vai sair no final do ano Né Vai ter por 1900 1800 Vai Então não compensa eu pegar agora Eu espero pra pegar junto Cara Meu cunhado tem uma lá Ele O bicho é dono de empresa Né cara O bicho tem muita grana Se tu vê a sala Na hora que eu bater uma foto O bicho fez uma sala Ele comprou uma de 65 polegadas Mas tem que ser assim cara Você tem que fazer Uma de 4K Se você tem um pouco de dinheiro Você tem que gastar pro teu prazer É Não é verdade Isso Não é verdade Ele botou uma 4K de OLED Tá ligado Ela não tem nem margem Cara Ela é totalmente preta Assim É só uma faixa preta Parece que não tem margem Assim A margem é tão fina E ela parece que não tem a margem Margem não Moldura Que fala Não sei qual é o nome Acho que é moldura É moldura Não tem cara Pode ir procurar na internet Tem TV que é assim Essa de OLED E ela é fina Parece uma chapa Cara Meu é muito top Ele pagou acho que 12 mil Na TV 10 mil Ah mas Aí eu também não pago não Só se eu tivesse grana mesmo Por exemplo Na minha condição Assim Eu tenho Eu tenho o meu conforto Tal Mas não pra isso Não é demais Meu conforto tal É até 2 conto 3 conto No máximo Ah não Ele ganha muito dinheiro Ele tem uma empresa Ele ganha bem pra caramba Aí ele comprou Um negócio legal Na chácara Cara É Tipo uma sala Exterior Tá ligado Era tipo um Era tipo um salão De festa Ele fez tipo Uma sala exterior Ficou muito massa Aí já fica Do lado da piscina Assim Então você Tá ali jogando Você quer dar um pulo Você já Ficou massa pra caramba O negócio Aí sim Agora Agora entrou A quarentena Não tá dando pra ir Ah pode Mas tu viu o que que é O que que é o bagulho da saúde Lá né O AMF É falou que só quem Quem tá com sintoma Que transmite né É Ou seja Eu posso estar com o vírus Mas eu não tenho sintomas Então eu não transmito Tá entendendo Você não transmite O que que acontece Muitas pessoas Talvez pegaram No próprio hospital É Exatamente Fazer alguma coisa No hospital E pegaram Uhum Vai lá Volta Ou a pessoa Doente Pegando ônibus Alguma coisa assim Né Ou indo no mercado É Bem provável O que que tem que fazer Todo mundo que tiver Isolado Sair de Né Não poder ir lugar nenhum Falar na televisão Ó Se você tá com sintoma de gripe Não vá pra rua É Mas era o certo Era isso que tinha que ser feito Volta aí na parada Vamos lá Vamos lá Mas o pessoal não Vai cara Não adianta Eles querem generalizar Fazer todo mundo Parar Parar a economia Parar tudo né Aí quebrou o país É Pô eu voltei Já você não vai voltar não Ah não voltei Não é verdade Pelo ouro Traça Snake Uma rota Mas estarei apostando Firmemente Na sua feia derrota É Cadê o mapa Capítulo 1 Capítulo 1 Ah Não Não Missões recebidas Tá recebendo agora Calma Tá recebendo agora Não Cadê o mapa Cadê o mapa Não veio o mapa Não veio o mapa Cadê o outro no livro Ah Mas Não Não Eu não votei no livro Pois é Por que que Vê essa coisa Jornada Procure o ouro Aqui ó Jornada Procure o ouro Pirata Inferior Nessa jornada Um prêmio colocado Pelo Inferior Capítulo 1 Será que é tipo Campanha Porque escreveu pra mim aqui Capítulo 1 Ó Você traça até a Snake Island De uma rota Mas estarei apostando Firmemente Na sua feia derrota Vamos pra Vamos lá então Snake Island Snake Island É aqui pra perto Let's go Snake Island Cara esse jogo aqui A gente A gente A gente tem que jogar Realmente num sábado Velho Porque a gente A gente tá jogando Já vai fazer umas duas horas Parece que foi Dois minutos Já viu a hora Aqui é Já É o que Meia noite Meia noite e pouco É meia noite cara Parece que foi agora Que a gente começou a jogar Vamos lá Vamos lá É aqui É aqui Ah é pra cima Só virar pra esquerda Um pouco ali Como é que tu falou É a próxima ilha É a bombordo A bombordo 30 graus a bombordo Vambora É aquela ilha lá Tá velho Bateu? Ih ele tá batendo Eu não sei É alguém que tá atacando Eu não sei Não sei Eu tô com o nariz Eu acho que nem chegou Aonde ficar Não né Não Nem chegou Aonde ficar É aquela É aquela ilha lá na frente Ver se tá certo Vem aqui guiar Vem aqui guiar Eu vou lá ver Bora Vem aqui Olha pra baixo É É só seguir reto Eu tava falando pro Zeck Eu fico da Floripa né Vem tempo atrás aí A liberdade O casamento do meu irmão Aí Olha esse pôr do sol Aí Chega lá Tá foda aqui hein Véi Tá bonito demais hein Eu coloquei a luneta Cara Que louco É cartoon Nossa senhora E esses trovões Tá escutando Os trovões Vai lá Trovão lá no horizonte Ainda bem que fica Você foi pra Floripa E eu te cortei Cara Desculpa Não Mas aí Eu cheguei lá E eu perguntei Eu me perdi lá Aí eu peguei Um daqueles Manézinhos Bem raiz Bem Sotaque bem Arrasado Vou tentar botar o barco Lá no meio das duas ilhas Entendeu Aí ali tu puxa É Você fala a hora Eu vou inventar pedra Ali Se a pedra Quebrar tudo Pode parar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Eu acho que você errou Feio Não é nada não Mas eu acho que você errou Feio Não Sabe por que? Eu achei que era Errado pra caramba Mas você não errou não Machucou o barco Eu fiquei conferindo Machucou não De boa Não Pior que não Que maravilha Acertei nessa gada Eu acho que a gente tem que ir na ilha Agora e enfrentar a caveira Pois é Mas será que é isso? Olha ali Olha O que? Olha Tem uma bavuna ali Dourada Ela tá vendo brilhando na água É luz Não é? Não Mas é A bavuna que afundou É um tesouro Ah tá Vamos pegar Vamos pegar Aqui ó Vamos pegar a sobra De madeira Pega o outro negócio Nossa Tem bala Tem bala Aqui ó Pega essa paradinha aqui Eu vou pegar isso aqui Tem madeira É bom pra gente botar isso aqui no barco Pega aí Eu vou pegar o O que é isso aqui Eu nem sei Bota lá pra nós vender Dá pra vender naquele cara lá Ele compra tudo Parado Cara esse jogo é bonito demais Pô vamos apagar a luz do nosso navio Senão eles se convendam a gente ir longe Enquanto a gente tá na ilha vamos apagar tudo É Apaga tudo Ah tem que apagar ali de dentro Enquanto a gente tá aqui na ilha a gente deixa tudo apagado Massa né cara Olha isso Você apagou aí em cima já? Já Tudo apagado aqui Daí tem lanterna tá ligado né Sim Aí a gente usa a lanterna Mas eu não sei onde é que a gente vai Eu tô vendo uma luz cara Lá em cima lá da ilha tem uma luz Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Ah cara isso aqui é ótimo Pera aí que eu tô chegando aí Recua recua Caralho Apaga apaga Caralho Caralho Jogou fogo velho Vamos subir junto Um sobe por trás E Não vamos subir junto Vou pra lá no canterna aqui Olha isso aqui com a iluminação Olha isso aqui velho É isso aqui é velho Ó a ilha da cola Olha provada Na parede Desenhada na parede A música Que que é isso? Escutou? Eita merda Você escutou alguém cantando? Não Aqui pra mim apareceu tipo um cântico Eita rapaz tá sozinho hein Tentou Que bosta Tipo uma sereia cantando era Tem porco aqui também cara Porque é Cuidado ali ó Tem porco ó Vamos pegar o porco? Ó tá vindo pra ver Ó O porquinho da carne Você pega a carne Que que tem lá Ô eu peguei uma cesta de serpente Cadê a serpente? Cadê a serpente? Olha aí que tinha caveira aqui Tá vindo, tá vindo Ah a caveira velho Ó Ó A cesta de serpente Eu acho que é de pegar cobre Essa cesta aqui Olha aqui Traz de você Aqui ó Cesta de serpente Cadê a cobra? Você viu ela onde? Ih mano não sei se vai dar pegar ela Será que tem a ver com a jornada? Lê aí pra você ver Então eu acho que tem que pegar uma cobra Ó Codecoração desbloqueada Encantador de serpente Hum Tá fora Comigo não aconteceu isso não Não aconteceu É? Como é que você fez isso? Eu apertei aqui Pra apertar o X aqui ó Apertando Apertando apareceu Peguei 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 a cobra Sério? Aham Olha ela aí Como é que eu faço? Ah ela tá me picando Caralho Vagabunda Jogou veneno Ela joga veneno Cuidado É veneno Que ela tá jogando E pata Você matou ela? Matei Ela me matou Vagabunda Eu achei que ia dar conquista Essa cacaria Jogou veneno Deu uma cuspida em mim Eu não ganhei Esse negócio aí De Encantador de cobra Como é que você fez isso? Sai pra lá Sai pra lá Como é que você fez Encantador de cobra? Olha só a explosão Viu aí? Vi Hein Como é que você fez Encantador de cobra? Como assim? Tirou uma print aqui Que tá foda Aqui essa parte Ó aqui tem umas paradas pra cá Deu conquista Esse que foi Conquista? Conquista? Pra mim? Entendeu? Não foi Você escutou? Você escutou? Não era Era a print Que eu tirei Tem um diário Uma estrela aqui Atenas Fortuny Ela está chamando Uma viagem final Horizonte Tão perto Mas a escuridão Ela persegue a minha Tripulação Nossa última missão Aqui equivalente E que aqueles Que a concluam Tenham mais sorte Do que a gente Peguei uma missão aqui É Eu também Não sei Eu peguei aqui No um diário Que eu encontrei Agora apareceu Apareceu? Vamos no mar Vamos pro barco Tá vendo meu amigo? Eu jogo mais que você Cara É Eu jogo mais que você Vamos levar Vamos levar o porquinho junto Como é que pega o porquinho? Eu enrolo todo o porquinho Matei, matei Ué Fugiu? Já Você conseguiu pegar um? Ah, ele desaparece É, ele desaparece Ah, é carne Mas tem como levar ele vivo Não tem? Cuidado aí Vou lá fritar essa carne Aqui Ih, Diego Eu jogo mais que você Velho Aqui, ó Pegar ganheiro Vou levar lá no barco Isso aqui Mais missão recebida Ah, vai dizer que foi você Que achou É Só pra não ficar pra trás Em cima do barril Ah, eu vi aqui agora, ó Examinário misterioso É o mesmo que eu achei lá Ali, ó Ah, então é isso, Diego Quando aparece coisa assim Em tal mapa A gente tem que caçar Ah, que legal É seguir Tipo É tipo É tipo Um enigma Daí a gente tem que vir Ver o que o enigma Quer dizer, entendeu? Diego Vem aqui, ó Vem aqui, Diego Tem uma caixa de comida aqui, ó Vamos levar pro barco Mas cadê o barco? Eu nem lembro que eu boto o barco O barco? Ele tá lá do lado daquela lá Daquela ilha que a gente tá A gente tem que dar a volta Ah, não, não Tem um monte de porquinho Olha lá o barco lá O garinheiro não dá pra pegar Vai explodir, vai explodir Socorro Isso aí deve dar uma cadeirinha, velho Vamos matar? Claro, vou matar ele Vamos A cadeirinha dá boa Não pode deixar ele ter uma poção Você vai na mão Você vai na mão Com o braço, né? Ó, não pode deixar ele ter uma poção Vamos na mão aqui Pode ir na mão, sem dó Ó, ó Caveirinha, caveirinha Um, dois, três, hein? Aí Leva a caveirinha Leva a caveirinha Eu levo a comida Ah, a comida eu levo O galinheiro a gente pega outra vez Depois É O galinheiro Tipo, você deixa ele dentro Uma galinha ali dentro Você sempre que quer Tu vai lá, mata ela E aí frita Aham O porquinho Acho que dá pra fazer isso também É, eu também acho Só que daí deve ser outro nome, né? Você achou o barco? Caramba, tem muita coisa aqui, velho Ainda to meio enjoado de olhar o mar Olha aqui, cara Eu não sei onde você tá, velho Tô te procurando Cadê você? Eu me perdi de você, cara Fala que lugar que você tá da ilha, Caminho Achei, achei Ah, você foi na outra ilha? Eu levi, tá, vem cá Foi na ilha Ah, o nosso barco lá Eu tô vendo o nosso barco Não, velho Tem um baú ali Tem como nadar mais rápido? Não Tem como nadar mais rápido? Não, com o baú não Pô, tem um baú ali, ó Olha aí Ah, então você leva a caveirinha Eu levo esse baú aí Tá, vamo cá, então Caramba, e aqui tem comida Pega as comidas e bota no teu depósito Porque tem um monte de banana Tem um pêssego, manga É, mas eu tô com uma caixa de comida já Então, vai lá Eu ia levar no barco Não, velho, tu pega as coisas que tu tem Depois, se quiser voltar A gente volta aqui e pega Já tô cheio Falando nisso, eu vou comer uma banana Pera aí É que o negócio da live fica bem... Acho que você deve ter esse problema aí também Fica bem em frente ao live O chat É Bota Tem mais aqui Olha só, cara É muita coisa O que é isso aí? É arma? Munição Vou pegar Munição aí Vou apertar o Y Já pega munição Só cobre Carregar Ah, já tô com 42 de 50 Mas o barco tá chegando um pouquinho Esperando aí Ah, vamo levar esse negócio lá pro barco Senão a gente vai acabar sendo assaltado de novo É A gente tá enrolando demais Já ficou de dia É Vou botar a caveira Vamos embora Vamo embora O que que a gente tem? Um baú de... Tem esse baú carregando que eu não sei o que que é E a caveira, né? Cara, é só virar pra caveira um pouquinho E seguir reto Dá a volta E ali vamo embora Só levantar a vela O que que é isso aí? Uma das missões? Não, pra nós ir embora, né? Ou melhor Ah, tá É Não... Não solta a âncora ainda, tá? Eu vou levantar a vela Eu não vou bater na... Baú do navegador Baú no navegador Que será que é isso, hein? Baú do navegador É Tipo tesouro É um tesouro de alguém que pegou o tesouro e morreu ali Deixou ali Vai lá, levanta a vela Vamos levar pro mercado, né? Que tá mais perto Depois a gente compra a missão Ó Eu vou virar o barco agora pra pegar E vai baixar as velas Vai lá Baixa as velas Vamo embora Deixa eu só ver aqui agora Vixi Tem que virar a bombordo 90 graus A gente vai esquerda? É A gente vai pro posto avançado, não é? Isso Pra tá perto tem a briga Segue aqui, né? Bombordo, bombordo Bombordo Aí Segue reto agora Eu acho que é aquela ilha que tem três pontas lá Ah, é lá? Ah, é lá? Ah, é, eu não posso ir aqui não, velho Nossa, me dá um enjoo do caralho Não posso ir naquela ponta lá, velho Só se eu colocar a luneta Cara, olha aquela tempestade lá no fundo Os trovões Aonde? É, a east border A uns 10 graus Nossa Olha lá os trovões, ó Tá vendo? Tá chovendo, ó Uhum Nossa, né, cara É, quando a gente tá nessa tempestade aí A gente morre alguma coisa? É, dá Fica só mais difícil É bem mais difícil controlar o barco Tipo, as ondas são bem mais altas Ah, cara, aqui aí, né? Dá uma olhada lá Essa daqui, será? É, era pertinho, velho Deixa eu ver Acho que não é Essa é a próxima, eu acho Peraí, tô indo ver Você escondeu a caveirinha? É, deixa eu ver É, é essa aí Essa aí mesmo Aqui tá na nossa frente aí Essa que tá na nossa frente aí Essa que tem dois picos Ah, tá Ó, tempestade Agora tá comendo solta Depois vamos ver Depois vamos entrar no meio lá Pra fazer estragos Vamos Nossa, aqui é jogo pra você jogar o dia inteiro E você não vê a hora passar, velho Não, é divertido pra caramba Esse jogo Cara, por que que você acha que alcançou 8 milhões de players rapidinho? Ó, já quer puxar, puxa âncora Rápido, vai lá Vai, 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 vai Deus abrigos pra cá É, perfeito Vamos fazer uma alta drift aí de barco Vamos lá Vamos pegar um Pega o cabelo Pega o baú Vamos subir a vela aqui Deixei pela metade Porque vai que a gente precisa sair rápido, né? Uhum Pega o baú Beleza Ó Que que foi? Que que foi? Ah, sim É uma tempestade Não, é É neguinho entrando aqui Tá aparecendo aí pra você? Ah, velho Cara, tá foda, hein? Não vou falar mais nada, velho Não, foi Pô, é f... Não, não Eles conseguiram fazer um negócio, cara Que praticamente Viu uma censura, velho Não vou falar mais nada Ali em cima Onde é que é aquela guria? A guria? Tá aqui embaixo Olivia Ah, aqui, ó É, você tem que ver? Ó, o vender, tá vendo? Cuida a batidinha Que está a vira lá Viu, que isso? 144 Baú é com aquele cara lá embaixo, né? É, o baú é com o cara Agora nós temos um mapa do tesouro, entendeu? Uhum Aí, ó Viu? Uhum Minha reputação foi pra 6, cara Daqui a pouco dá pra gente participar daquela lá Não, meu foi pra 10 agora 11? Quase 11 Não foi, cara Ficou bem na pontinha Tá, agora vamos Peraí, deixa eu ver o negócio do baú ali Não, mas tem dois tipos de reputação Tem acumuladores de ouro A minha foi pra 13 Cumuladores de ouro A minha foi pra 16 Já tava 16 Ah, tá Ó, a gente vai fazer aquela corte que tem aquele mapa aí que a gente achou, ó Deixa eu ver Peraí Ah, tá Aqui é tipo um... Um pau murcho Um pau murcho Um pau quebrado Murcho Tem que falar certo, né Murcho Ô, bárbaro Tocando o mapa Tocando o mapa Vamos banir a gente Não pode falar mais nada Eu aumentei a sensibilidade da visão Ficou bem melhor pra jogar, cara Ele é muito travado no começo Aqui tá de boa pra mim 60 FPS PC no Ultra Não estraga o meu segredo, velho Aquela do cara foi engraçada Ah, o cara... Tipo, ele te retuitou Acho que é essa aqui, né É, essa aí mesmo Pau murcho Pau murcho Olha lá, ó Tem uns ovinho e... É pau de macaco Que tem aquela anteninha na frente, ó E os caras vão falar Ó, especialista em... A gente se encrenca, né, velho Pô... Você já... Você já marcou lá, já? Ah, muito lindo Aqui é uma bagulha Eu marquei mais ou menos A gente tá do lado quase, velho Pelo jeito, hein Não, não É, mais ou menos É, olha ali Tá do lado É só pegar a esquerda É Dá a volta na ilha Com o bordo É É, vamos lá Você maneja e eu tiro a âncora Deixa eu baixar a vela aqui, peraí Olha só Todo mundo tem medo de falar agora As coisas É que nem o Ignorant falou, cara Chega uma hora que você vai falar assim A palavra lista negra Já vai tomar ali Uma censura na cara É Foda o que fizeram, viu Essa do Whindersson Eu vou ter que retweetar, cara Comprei o maré Onde fica o barril do 1? O barril do 1? A gente não tem? Embaixo Tem, tem um ali embaixo É um barrilzinho Ah tá, achei Ok Aham Cara, eu tomava um monte Aquele dia Aquele dia eu e o Zé rindo, cara Meu Deus do céu E o Zé, eu falei que o Zé era assim Ele não sabia que ia vomitar um monte, entendeu? Eu falei, ô Zé Você tava ensinando ele a ganhar conquista? Aham Eu falei, bicho, bebe tudo o que der Por que? Porque ele começou a beber Que bosta Eu caí Ô meu mar, velho Ô meu mar Joga âncora aí, velho Eu tomei Fui na beira do navio Ele ficou tonto E caiu, velho Que bosta Como é que nada mais rápido? Ah, tá Apertar o skill analógico Mil, agora ferrou Porque o seu navio ficou bem Em frente pra ilha Não é ali, né Mas aqui não é a ilha, já? Não, acho que não Tem umas casinhas nessa ilha aqui É um posto avançado? Hum, aqui não Tem umas casinhas nessa ilha, velho? É, é um posto avançado É um posto avançado, cara Olha Ficou marcado no mapa aí agora? Não Esse aí é o posto avançado que mais tava Nós tamo rodando em círculo Caraca, velho Tu não me guiou, porra Eu falei É só seguir em frente, porra A gente bebe o rumo no jogo e tá bêbado, velho Nós estamos no mesmo lugar, velho Ai, caraca, velho Cadê tu, velho? Eu vou soltar a âncora, vai lá Levantando Agora me guia, assim Não dá pra ficar dando círculo, senão a gente tem trouxa Meu Deus Eu não vou mais BBI pro canto do navio, não, cara Não deu nem pra controlar o carinho Ele caiu direto Ficou na real mesmo Caraca Caraca Nossa, cara Que bosta Eu caindo no mar de bêbado, você dando volta na ilha Tudo travado, velho Cara, tem umas cabaninhas ali, cara Tem umas cabaninhas ali, ó Será que eu não posso... Segue reto agora, cara É aquela aí, é lá atrás É aquela aí, é a minha paveira aqui, ó Ah, é? Então tá, agora vai embora Agora eu posso beber meu rumo na vontade Olha lá, capa aí Então, eu falei com os velhos, cara Olha esse visual aqui, velho Meu velho, cara Bebe, ó o bebê, vamos, cara Bebe um monte Ele me... Mas tá aqui, tá aqui Falei, bebe, cara Ó o bebê Ele pegou o chapéu Porque ele começou a vomitar Caraca, por que que eu não paro mais de vomitar? Ficou duas horas 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 Por que que eu não paro mais de vomitar? Eu só ganhei com a equipe Estou nem pra conquistar Não paro mais de vomitar Ficou duas horas Ficou O Zé tem que... Participar Porque ele que é o comédia, velho Ele que é o comédia Ele que... É... Aquele comédia Ficou as merda dele lá E acho que a gente vai perder aqui O canal bonito Ah, não A gente não tem canal pra ganhar dinheiro Nosso canal é pessoal É Não tem parceria Não tem nada Para É que ela ia ali, né Nada disso, não Agora quem tem parceria Tem rabo preso, né Ah, não Ah, não Daí não dá pra abrir a boca A mulher Não, virou isso agora, cara Qualquer coisinha Infelizmente As caras fizeram É É Tem três tesouros lá, né Tem Aquilo ali é um navio afundado? É uma pedra Não sei, parece uma pedra Eu acho que é um navio, cara É um navio É um navio É um naufrágio É um navio sim É Quer pegar tesouro lá? Não, deixa Vamos embora lá Talvez na volta, né Eu não gosto de ficar muito parado no lugar Porque os caras são muito ligeiros É um naufrágio Agora eu não sei se tem alguma coisa ali De repente deve ter alguma coisa É Deve ter alguma coisa Mas Não sei se é agora, né Talvez tem que esperar a missão, né Cara, olha que massa essa ilha Dá pra entrar com o barco lá embaixo Será que eu entro naquele buracão lá? Duro aqui Se a gente entrar Como que a gente sai depois? Se os caras trancar a gente É, meu bicho Pô, eu vou ficar pronto lá com a âncora Ah, é, não Cai de novo, véi É sério, cara Mas agora deixa que eu não nadando ter a ilha Se vira aí Solta a âncora Seu barco tá indo muito rápido Aí Você soltou a âncora? Soltei Ah, dá pra ir daqui, né Deixa o barco aqui mesmo Tá tudo apagado É mais rápido Fazer um negocinho lá Eu vou fazer também Cheguei no barco agora Vai lá, faz tu primeiro Depois eu vou Vai Vamos lá e pra baixo, véi Já tô na ilha, já, véi O bagulho é rápido pra caramba Olha isso, véi Ah, você aí também É Pô, vamos ver o mapa já Às vezes já tem tesouro aqui Já Tem que se situar já Pra ver se não tem tesouro aqui Só tem uma fluta aí Tá Ahn Os tesouros estão todos Naquela parte Ah, cara Mas nós não vimos nem onde a gente tá, cara Tem que ir lá pro barco Por quê? Ah, pra ver onde a gente parou, né Ah, vai você Eu não vou não Tô com preguiça, véi Enquanto você vai lá Eu vou explorar aqui O que que tem aqui Manga Apesar de ser uma fruta Ah, tá Frutinha Ó, tem bala de canhão de corrente aqui, Diego Só que eu vou ter que acender a luz Não consigo enxergar Ah, a gente parou bem na Aquela ilhazinha pequena lá Dá pra se situar por ali A gente tava ali, sabe Onde que tu tava Era aquela da pontinha ali, sabe Ah, aquela Aquela da pontinha ali Então a gente tá perto dos tesouros, então É É É só a gente cruzar E já Já tá perto do tesouro É isso Eu já fui Esse bug é muito dez Cara Que cara Que cara É Pô, dá uma Tá pra caramba, né Vamos juntos Vamos juntos Vamos, vamos, vamos Eu tenho um monte de casinha Essa ilha aqui, cara Peraí, peraí Vamos pegar o mapa aqui Ó Tomou mais ou menos Como é que mostra o mapa Ah, tá Ó lá, ó lá Os caras tá viciados Tá matando todo mundo Já achou Já achou Já achou Opa Tem umas caixas O que que é essas caixas Lazia Ó, ler Não, tem uma com munição Ah, essa com munição ali é boa Vou pegar aqui A relíquia é real Pelo que posso dizer Eles estavam Olha que lugar bonito, cara Eles usavam o artefato Como um farol Para proteger suas casas locais De adoração dos efeitos da névoa Em outras épocas Ele era levado para um cofre Para recuperar seus poderes Quando eu contei para Hansen Ele respondeu Ah Então é um dissipador de névoa Os Shorats perfers Tudo isso parece tê-lo inspirado E nós estamos partindo Para o posto avançado Plunder Sobre as ordens de Hansen Para tratar sobre um mapa Com um homem Não sei o que é não Cara, nós estamos bem no... Vamos pegar um mapa ali Amanheceu o dia É Ó O barco está lá Cara, nós estamos bem na ponta ali ó Vamos naquela ponta ali ó É, a gente está perto cara Ah, ele é unido por cima Não, aqui é a cabeça do Murcho lá, não é? Não é a cabeça aqui? Ah, é só... Tô assistindo a cidade mesmo É, ali mesmo Tem dois ali A gente corre, ela é o navio Mas é aqui, será? As vezes é lá em cima na montanha Acho que é lá em cima É, boi é verdade Então está ficando fera já no jogo Opa Só tem que aprender a matar aqueles caras safados lá Que mataram a gente várias vezes seguidas Ah, mas ali é porque eles estavam no nível mais alto né Qualquer tirinho deles já matava a gente Tem isso também cara Eu achei que era tudo igual Ele é meio RPG Ó, é aqui ó Ah, eu já achei um tesouro já véi Já achei Está aqui ó, dando mole aqui Olha aqui Onde eu estou Cadê você? Ah, eu subi né Não, mas você não viu esse tesourão aqui não? Não, nem passei por ele eu acho Deixa eu ver Aqui ó Porra, não estou te vendo Aqui Diego Cadê o megafone? Ah, está aí ó Achei Vê se é tesouro isso aí Para mim é Eu acho que é tesouro É, velho Isso aí é Vamos lá Ó Contrato inspirado Ah, acabou já Acabou o que? Aqui não está valendo mais Deixa eu ver Não, mas vamos se eu pegar o tesouro também Está valendo sim O que expirou foi o outro Vamos descer lá Vem que ele vai Vamos pegar mais um tesouro pelo menos É Vamos para cá O barco é lá já né Olha lá Aí vem direto para cá O barco dele Deixa eu ver o que é isso aqui Gosto de ferrar Alguma coisa que tem que ver Que vai ter com certeza Aqui é chefão O boss vai ter Pô, será que não é baú Que ele que abre Não sei o que tu vende lá Não, é isso aí É tesouro Ó, estamos aqui Cara, o barato é aqui assim Ó, o que a gente pegou Aquele que estava lá no meio Falta um dois Que estão um do lado do outro Achei Só que a gente só está em dois Tinha que ter o Zé aqui Como é que a gente vai levar tudo isso? Então Nós vamos ter que ficar indo e voltando É legal botar o barco aqui perto É O negócio é colocar o barco aqui perto Eu fico aqui Ah não, tem que ser os dois É que daí tu já solta ancor rapidinho Vamos lá Pega esse baú aí Vamos lá Mas o outro tesouro não está aqui? Não Está aqui? Não, está aí também Não, eu digo o outro É Mas não é bom deixar uma marcação Alguma coisa? Aqui ó, peraí Deixa eu ver aqui para o outro Eu estou achando larva só Eu comi larva É, ele está aqui também, cara A gente está todo aqui também É, um do lado do outro Fui comer larva aqui Cara, mas era aqui que estava o barco que tem, né? É, um do lado do outro, não é? Pelo marco Achei Achei Você achou? Achou? Então vamos fazer o seguinte Vamos levar esses dois Que parece ser Não Esse aqui não parece ser tão valioso Aquele dourado lá é mais valioso Eu vou pegar aquele dourado lá É, na verdade Ah, é a caveira, caveira Ah, é, mano O barco está ali, Diego Dá para a gente levar Os dourados Pega os dourados Deixa esse mais escuro para trás Mas eles são índios da missão Está ligado, né? É, sim Mas deixa o escuro para trás Aqui, o barco está aqui, Diego Aqui, ó Daí a gente traz o barco de perto E pega o último E tem mais um lá em cima No meio da ilha lá em cima Depois que tu pega a mãe, cara Fica muito fácil achar o tesouro O que eu peguei lá em cima na ilha É o que eu estou trazendo aqui Fica um escurinho lá Entendeu? Não, mas tem mais um lá no meio da ilha Lá em cima É, ali onde a gente desenterrou Não, são três Será? É, ué Não, mas eles não fazem parte Será que é? Ué, você desenterrou um escurinho O escurinho você desenterrou Estava no mapa lá o escurinho Esse aqui é um dourado que estava lá em cima Que foi o primeiro que a gente achou E esse outro dourado aí você desenterrou Entendeu? É, vamos ver se não tem outro Acho que está outro enterrado lá em cima Eu acho que não Eu acho que não O que estava lá em cima estava à mostra Quando tu pega o tesouro ele desaparece do mapa Fica só os que estão enterrados Aí Ups Você tem certeza? Tem certeza? É, deixa eu ver aqui Pode ver que os que estão em cima e sumiu Tem mais um lá em cima Deixa eu ver, peraí Peraí, vou ver Viu? Só aquele ali agora Ah, é Aquele que estava à mostra não era então É, é bem lá em cima No caminho da lua lá Tá vendo lá em cima? É, mas então vamos deixar o barco ali, ó Pra gente pegar aquele outro lá Que ficou lá Deixa eu virar tudo aqui A vela já está abaixada Já Aí pra pegar o outro A gente segue o mesmo caminho que a gente veio Não, dá pra ficar ali mesmo A gente passa por cima, entendeu? Tá bem ali em cima, ó Tá bem fácil de pegar É bem fácil de pegar, cara Pode parar, pode descer Vai bater, Diego Não, pode descer, não tem Não bateu, velho É, acho que não deu nada É, acho que não deu nada Aí, ó Cari Curou? Curou? Curou, mas já está arremendando aqui Pra tirar a água Era só isso Uma batidinha Achei que não era raso É que está muito raso aqui É, quer dizer Eu achei que era fundo e era raso Já tirou toda a água já Vamos lá pegar logo Antes que apareça alguém aí Pra matar a gente de novo A gente tem que pegar o Pô, enquanto você vai lá procurar Eu levo o tesouro no barco Então vai, então vai lá Que eu pego o outro Onde que ele estava mesmo? Ali, eu já achei O outro está aqui em cima Com certeza tem um boss Na ilha é muito grande Pra não ter boss Ah, se tiver boss Então me espera, peraí Que eu estou levando o barco lá no barco Qualquer coisa eu volto Vou dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem algum inimigo Cara, a física do mato é legal Que ele fica mexendo O cara acha que quando alguém passa ali Ele denuncia quando alguém passa Cara, eu estou bem no meio Aqui, eu vou Vou achar um daqui É difícil Oh, não tem nenhum inimigo por aqui não, velho Peraí, peraí Fica diferente de país É certinho Estamos sozinhos É, por aqui, irmão Quer que eu voie? Quer que eu voie ou eu fico aqui no barco esperando? É, eu estou tentando achar aqui o bicho É, eu vou subir aí, não tem ninguém É, vamos tentando achar aqui o bicho É difícil É difícil achar aqui Onde é quanta galinha tem aqui, cara? Galinha amarela Galinha amarela Galinha amarela Galinha amarela Galinha cheia Olha só Olha só Achou? Matei três esqueletos, uma palavra só Ganhou conquista, pelo menos? Devia ter, hein Será que é aí mesmo, cara? Onde você tá procurando? É, mas é pra ser aqui, cara Porque no mapa, se é aqui ou é aqui, ó Não é aqui ou é aqui Ah, é aqui em cima, velho Ou só se é lá embaixo, tá me enganando, velho Tá conseguindo aí achar ou não? Eu vou ver Meu Deus, cara, mas tem que raro que eu... É mais pra cá, patrocha Onde? Aí? É, tem que pegar de frente pra aquela ilhazinha que ficava Opa, opa, caveira, cuidado Aonde? Onde eu tô? Atrás de você, velho Eu tava junto com você, você sumiu? Você subiu aqui e desapareceu? Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Matou ela, tudo aí? Matou Então, cara, eu tava olhando Eu acho que fica pra cá Aqui mesmo, ó Ó É pra cá Porque você pega ali no mapa Ele dá certinho ali Ah, você pega pra trás de uma linha, ó Pega aquela ilha e isso aqui, ó É tudo aqui assim, ó É, onde eu tava cavando, não é? É É, aqui mesmo que eu tava Aqui tu já cavou Ficou ferrado Duro que se a gente pensa que tá no lugar certo e tá no lugar errado A gente nunca vai achar o certo Vou dar mais uma olhadinha no mapa aqui O barco tá ali O barco tá ali Pois é, não aí embaixo, né, cara? A gente pode ver embaixo É no mapa, no mar, onde tá o barco, né? Não É só tu pegar aqui, ó Aquela ilha Ah, aquela... Ah, sim Tá vendo aí? Os traços são meio que uma linha reta ali, ó A reta da praia aqui Ah, então é a praia dessas árvores aqui, ó Ih, caí Ai, ferrou Caí, velho Caí lá embaixo Morreu? Não, caí aqui na pedra Mas e agora pra voltar? Não tem jeito de cê dar a mão aí, não? Cê achou? Então eu vou descer É, eu... 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 Eu não consigo voltar aí não, velho Peraí, tô conseguindo Consegui, consegui Tem... 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 Tem chefão aí? Não, mas tem um monte de madeira Tira uma música bem finita aqui E o bagulho ficou louco Eu ouvi... eu ouvi a música Que bom Eu ouvi o que cê achou? O que cê achou? Nossa Ó os cara, velho Do lado da rocha Do lado da pedra pra confundir o cara Beleza, velho A chama aí, velho Tudo bom É, o ponto de referência foi a praia, né? Uhum É, só traçar uma linha ali Cuidado, cara O que cê tá fazendo? Morre Morre Tem que jogar na água Tem que voltar Morre Morre Muito alto Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar pelo caminho aqui, ó Tem que voltar pelo caminho aqui, ó É por aqui, não é? Por aqui, não é? É, né? É aqui mesmo É É Cadê você? Sumiu? Como é que cê tá? Pelo pelo outro lado, ó Nossa Você já... Ué, eu desci pelo caminho errado, então? Não, acho que só foi pelo lugar oposto, só mandar a água vai chegar também Ah tá Ah, tá Chega aí Morreu Morreu Quem? Você Você Não, pior que não Tô tentando achar onde eu subi antes Ah, aqui Chega, chega Ah, acho que eu... Eu ia me jogar na água com o baú e tudo Não Não, é muito alto Você ia morrer Não, é muito alto, você ia morrer Essa vegetação aqui é louca também, hein? Hum Deixa eu tirar uma foto aqui Da vegetação Nossa As galinhas aí Cara, nós temos de vazar que eu já tô com o mesmo maluco aí tirar na... No Spallok É, vambora Deixa Primeiro que eu não sei, né? Nem combater direito Não, eu também não Tem um cara... Uma criança de nove anos me mata nesse jogo aqui Aí, ó, quatro baús É, a gente achou um de bônus, né? É isso aí, dá grana e vai dar level depois, cara Isso aí é bom pra carona Ó, só dar meia volta, cara Pô, vamos começar a decorar o nosso barco depois É, tem que comprar umas paradas Mas tem umas velas lá que deixa o barco tudo... Tudo ouro e assim Baixa a vela, levanta a vela também Eu já mudei o ângulo dela, já Aí, eu viro tudo Aí, na hora que soltar a ângulo, ele mostra Bem rapidinho Viu em dois, é bem mais rápido Viu, pô? É, é bem mais rápido Quando você quiser eu abaixo Quando você quiser eu abaixo Quando eu virar 360 graus Ó... Vai que abaixa a vela Pode baixar, né? Aí... Olha isso, pô É, o posto avançado é ali na frente, né? Será que ia dar uma olhadinha no mapa lá dentro? É ali mesmo É isso aí, velho Eu acho que é aquele lá mesmo É, aquele ali Eu vou até pro lado de cá É, é ali mesmo Cara, velho É, o posto é mais louco aqui tudo É que a gente já tá pegando entrosamento, né? Nossa, é bonito demais Ó, tinha... Naufrágio ali, ó Você viu ali? Ah, mas agora nem Lá do... Lá do... Depois a gente volta Vamos levar isso aqui primeiro Ó... Marca aqui, ó Por que que a música tá assim? A música tá assim? Ah, às vezes pode tá vindo algum barco Barco pirata, velho Ah... Ah, ferrou Só porque a gente tá... Spawnou, tá Ele não tava ali Vamos atacar ele ou não? Ó... Ó... Ó o pato Já tá ali Ah, velho Não tem como fugir não Eu não gostei disso não, velho Essa brincadeira ali Vai, atira neles aí Que eu vou comandar o barco Caralho, já morreu Puta que pariu Já tão acertando ali Você acertou eles? Ah, moleque Nossa, tô quebrando tudo Nossa, quebraram tudo, velho É, vou tentar ir consertando Ah, moleque Ah, moleque Que bicho mais chato, cara Isso aí é... Isso aí é... Não é jogador não Isso aí é do jogo É, bicho, velho Acho que não é fã, entendeu? Vai, vai, vai Que bosta Vai, tira o nago Vai, tira o nago Vai, tira o nago Ah, velho Aí pode ir Eles foram embora, eu acho Acho que eu fechei tudo aqui de buraco, cara Vou pegar o balde aqui Só tirar a água agora Eles foram embora, Diego Só que tem que parar o barco Porque se não a gente vai bater em algum lugar Vou parar o barco Vou jogar âncora Tá Não, não precisa não, gente, velho Deixa eu dar meia volta Não, eu joguei já Vou tirar a água Ah, tá ali o posto avançado, ó Tá ali o posto avançado Ah, você já arrumou, já? Já, já arrumei Peraí, tô subindo aí Vai lá, vai lá Rápido de novo, os caras vão voltar Tu viu, cara? Que eles, tipo, eles spawnou do nada O bagulho, pelo céu É, começou a música, né? É, daí ele pegar e aparecer do nada Eles... Vai lá, velho Nossa, dá... Dá medo, né? Tá ali já, ó Não dá vontade de desafiar os caras Não dá, difícil Tu acha que... Na verdade, eu acho que tu não tem de que ir, tá? Cara, tem que remendar teu carro O teu barco até onde der E aí, daqui a pouco tu vai embora O que aconteceu, né? Ó, posto avançado ali já Eu vou ficar pronto lá na... Na âncora Digo Quer que a... Quer que sobe um pouco a vela? Tá muito rápido, né? Não, tá bonzinho, tá bom Ó, música de novo, música de novo Agora é um tubarão, velho Tá atrás da gente, mas foi embora, foi embora, foi embora É, um tubarão branco Ele foi embora Tá bom, tá Maravilhoso Acho que a gente tá ficando cobiçado pelo jogo, velho Solta âncora ou não? É, porque tá com muita vela Tá meia vela, tá bom Ih, não pode tirar tudo a vela Solta âncora ou não? Não, não, não É, porque assim... Ali ó, vamos ali ó Tá muito rápido Estou apontando o bagulho até a esquerda Iiii Aí, eu paro ali pertinho Abaixando devagarzinho a vela Abaixando devagarzinho a vela Daí eu... Baixar âncora Baixar âncora Não Ih, mas parece que danificou o leme, cara O barco tá pesado Danificou o leme Tem que arrumar o leme, tá quebrado Como é que faz pra... Ele não vai? Pra arrumar ele é com madeira também? Boa pergunta Tá? Deixa eu ver Vou tentar arrumar ele com madeira É com madeira Tô arrumando já Tá, eu vou levando as coisas lá pra um cara pra prender lá Vai, vai levando Antes que os caras vêm e roubem da gente Uhum Pô cara, dá um desespero, cara Os caras vêm te matar É, eu não... Não dá vontade de brigar A gente não sabe brigar Aí ó, não foi? Ô É tipo Não dá pra gente arrumar nosso barco definitivo? Fica tudo remendado mesmo? Não, acho que conforme tu vai usando ele vai arrumando, eu acho Sei lá Tá levando baú lá Eu vou levar, né? Eu também tenho que ganhar dinheiro, né? Só você que quer ganhar dinheiro? Não, ganha mais dois, pô Ah, é os dois que ganha? É, é os dois Dividido Ah, tá É justo, né véi? Justo Porque senão... Que nem quando é três, quem é que fica com a sobra, né? É... Não, eles dividem mais ou menos em três Ah, então tá bom Aí ó Maravilha E agora a gente vai pegar o naufrágio lá Ainda Mas tem mais um ainda Eu acho que não, eu peguei, eu trouxe um, você trouxe dois, eram três? Não, mas aí tem um que é... Ah, aquele sobra, sobra, é, que a gente achou lá em cima Isso É verdade Verdade Esse que eu levei agora foi no saltador Aham Vou ficar aqui Vou ficar aqui Não vou gastar dinheiro agora não Apesar que tá na hora da gente comprar alguma coisa pro nosso barco, né? Mudar a vela, por exemplo É muito caro É muito caro, vela Cara, é caro? Para personalizar o barco, cara pra caramba Onde que é personalizar o barco? Acho que é aqui em cima, cara Se eu não... Olha aqui, ó Eu acho que é aqui Não, não é Ué Que aqui é pago, ó Bem-vindo ao meu Emporium É aqui mesmo, eu acho Ó, navio Coleção de navio Vela Vara de pesca Fantasia Gatos Ó, três velas ao vento Comprar com moedas antigas Dá pra comprar com moedas Só apertar o X Ué Comprar mo... Ah, comprar moedas antigas, né? Com moedas antigas Ué, tudo com dinheiro? Ô, três velas ao vento é de graça Ah, velho, o mascote Sério? É É tipo um gesto Gesto? Vamo ver gato Gato não, mascote aqui Gato Gato selvagem Gato selvagem É, isso aqui tem que pagar, gato É, isso aqui tem que pagar Os três velas ao vento ali tá de graça Comprar lá pra você ver É Vou pegar esse gato bem feio aqui Peguei Comprei um gato Pô, chuvarado aqui, cara Ué, não dá pra comprar o gato não Tô com zero, velho Ué, que que é esse outro tipo de moeda aqui Que é zero Oxi... Eu tenho zero? Pô, que tipo de... Tem algum dinheiro desse? Tem algum dinheiro desse? Tem algum dinheiro desse? Hein, Diego? Oi? Você tem algum dinheiro desse aqui com o meu? Tá zero aqui nessa loja O meu dinheiro dessa loja Não, eu também não tenho Também deve ter comprado nada Mas que dinheiro que é esse? Isso é... Ah, dinheiro de mix por micro transação Aí tem que comprar Ah, você tá zoando que ali não dá pra comprar com o dinheiro do jogo É, talvez tu ganha mais pra frente, né? Quando tiver um level mais alto, talvez tu ganha, mas por enquanto só dá pra comprar esse Ah, os caras são bobos aqui Os caras comem banana com casca e tudo, né, velho E aí Videogame Videogame Peraí, peraí Eu vou finalizar, cara Deixa eu lançar aqui Pronto, chega? É, hoje vamos finalizar lá É, o tempo voa demais, cara Meu, mas olha que louco, cara Nós jogamos... Eu falei que ia jogar uma hora Nós jogamos tudo três horas já, quase Três horas? Nem vi passar, velho Olha só Como é que o cara consegue pisar? É uma merda ser pirata, né, velho Você fala em enterrar tudo, assim, não pode falar mais essas coisas, velho Enterrar o pau com tudo É Tem que tomar cuidado agora Quer ver? Cadê o seu instrumento? Coloca aí pra finalizar Coloca aí pra fazer a música Quer ver, quer ver? Vou botar aqui Ah, agora sim Ficou massa agora É isso aí O meu hoje é só, pessoal Valeu aí, Diego Boa noite Valeu, cara Ó, e a missão pra próxima live Investiga como é que funciona o megafone Porque o megafone é engraçado, velho Eu tento procurar, você tenta também E ver se puder entrar aí no feriadão É melhor que a vez O outro junto, tá? O outro fica bonzinho junto, tá? Sim, mas vamos descobrir como é que usa o megafone, hein? Missão Beleza? Falou, velho Parcerando aqui também Grande abraço Até mais Tchau, tchau